Eu tenho medo de ligar em paz, 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 vai, pra caralho Paz, 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 vem me levantar Piri, piriri, 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 piriri Oh, é, piriri, 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 piriri Oh, como não, 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 o cara do seu, eu não sei o que quero dar Oh, somebody's ready to fly, I'm gonna take a hand-pitch now. Oh, somebody's ready to fly, I'm gonna take a hand-pitch now. Oh, somebody's ready to fly, I'm gonna take a hand-pitch now. Oh, caca, how do you do? Hey, hey!